A CUNA M'A FEI Minha mulher me pega dali Só vamos curtir Minha mulher me pega dali Só vamos curtir Cato, 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 cato É só festas, é só festas É só festas É só festas É só festas Ontem a cura e a sola mão do que leva É só festas Ontem a cura e a sola mão do que leva É só festas É só festas Essa é a 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 Ou não é que vai andar só Acuna mafei É só festas 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 Vainha Já vem Já vem Vainha É só festas 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 É só festas